Fala pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, a dica do dia é Setup Mas como assim Lucas, setup? Galera, prestem bastante atenção no que eu vou falar O setup ideal não é uma boquilha X Uma boquilha Y Abraçadeira X, saxofone Y Não é e nunca vai ser, tá? O ideal depende de uma série de coisas Desde o objetivo principal O objetivo quem vai dizer é você Como por exemplo O exemplo que eu vou dar hoje Aconteceu comigo no soprano, saxoprano É o que eu tenho como som na minha cabeça no saxoprano E eu quero passar pra vocês Porque vai ser basicamente a mesma coisa em todos os outros saxofones O que é que acontece? No saxoprano ele já é bastante agudo Então eu tento sempre controlar essas frequências Sempre não deixar exagerado Porque onde eu toco o soprano Que era inicialmente no quarteto Vitória Sax E faço alguns outros trabalhos por fora Nesses grupos não é legal ter o saxoprano muito estridente Na verdade sax nenhum muito estridente É outra proposta de som Pesquem essa informação Outra proposta de som Então o meu objetivo Nesta proposta de som É que o som fique controlado Fique nivelado Digamos assim Sem exageros em estridência Que eu consiga tirar toda a extensão do saxofone Do mais grave até o mais agudo No saxoprano Enfim Então tudo isso tem que ser levado em consideração Na escolha do setup Eu preciso de um som mais escuro No meu setup para soprano Então o que eu fiz? Eu peguei uma boquilha A boquilha que eu utilizo é da Barbie Oliver Ela tem referência na Selmer Super Action E o que eu faço? Eu peguei uma abertura 8 estrelas Ou seja, bem aberta Por quê? Porque quanto mais aberta Ela me exige mais ar Logo eu tenho mais projeção Tenho mais corpo de som Primeira questão que eu levei em consideração foi isso Então eu peguei uma boquilha bem aberta E eu uso paleta pesada Eu uso paleta número 3, 3,5 O que eu estou usando no vídeo que eu vou mostrar para vocês É uma paleta 3,5 da Rico Reserve Rico Real Reserve Então, falando de boquilha e paleta O que isso me ajuda? Esse setup me ajuda a ter um corpo de som bacana Porque a boquilha em si, essa Ela tem um som fechado Mas qual é a minha visão? Poxa, eu preciso de um som fechado Ok Mas eu preciso de corpo de som Preciso de um volume alto também Porque eu vou tocar com sax alto Sax barítono Sax tenor Então, não é competição Mas tem que ser o mesmo som No resultado final Beleza Fiz isso Ok O saxofone Ok Top O saxofone que eu tenho A lata dele é muito boa Afinação Legal também do instrumento Porém Quem vai mandar mesmo a questão da afinação Somos nós É gente que tem que administrar isso aí Mas beleza E o que chegou para dar o fatality Assim No meu setup Nessa proposta Que eu estava buscando para o soprano Foi a braçadeira Hoje eu estou com a braçadeira De Paul Freedom E ela O que ela faz? Ela controla Administra melhor isso aí Digamos assim As frequências agudas Ela nivela Para mim A percepção que eu estou tendo com ela É que ela nivela Ela não deixa muito estridente o agudo O que para mim No soprano Caiu como uma luva Ficou perfeito Ah Lucas Mas você está falando isso para vender a braçadeira Para vender a boquilha Para vender saxofone Não Eu estou falando isso para vocês prestarem atenção E nunca A partir de hoje Nunca mais Irem para o Ah o fulano de tal falou que boquilha tal é boa Eu vou comprar ela Ou Nossa Boquilha O cara usa aquela boquilha X Caraca Top Nossa Não 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 Ter referência é muito bom Mas não compra só porque a pessoa usa Entende? Entenda a proposta Por exemplo A pessoa usa A pessoa toca pop Popzão Rasgadão Então se a pessoa usa aquela boquilha E é realmente o estilo de som que você Estilo de som Som igual você nunca vai ter Estilo de som que você quer Top Aí vale a pena Agora não venha achar Que porque o A usa a braçadeira tal Que você vai ter o mesmo som Nunca Tá É só Esse é o toque que eu queria dar pra vocês Em relação ao setup Sempre estudem a relação De Do Do setup É um conjunto Tá Eu chamo de relação paleta boquilha Relação paleta boquilha e Braçadeira Tá Então tem Tem uma série de coisas que tem que ser avaliada E eu vou mostrar pra vocês O resultado Tá O resultado Boquilha Borb Oliver Número 8 Estrela Jazz Referência na Selmer Paleta Rico Reserve 3,5 E Abraçadeira The Pole Freedom Vamos ver o resultado O O O O O Amém. Percebam, galera, que nessa parte aqui eu fui pra aguda, ó. E mesmo assim não gritou. Ficou bem nivelado em relação ao resto do grupo, ó. Vou mostrar pra vocês agora a parte do solo. Que aí vocês vão ter uma dimensão melhor do som num todo. Deixa eu só achar aqui. Eu acho que é aqui. Ó, tô na região aguda. Eu acho que é aqui. Beleza. Depois voltando na melodia e assim foi até o final. Então, galera, pra resumir aqui, o setup faz total diferença. Mas mais importante é vocês saberem a proposta de som que vocês querem. Vocês têm que estar cientes do que vocês querem. Senão vocês vão ficar andando sem saber para onde estão indo. Eu fiz questão de dar o exemplo do soprano, porque o soprano tem um estilo totalmente diferente do que vocês estão habituados a ver eu tocando aqui. Que eu toco sax alto, no sax alto eu toco pop. E um aluno meu, um grande amigo meu, até chegou e falou, depois do show, falou, Cara, como é que você conseguiu sair do pop e ir para o jazz no soprano com esse som aveludado. Então, o segredo tá aí. A gente tem que levar isso em consideração. A gente tem um som, é aqui, tá galera? Tá bom? Então, o setup ajuda muito, mas a gente, a primeira coisa é ter o som na cabeça. Tá? A dica de hoje é essa. Um grande abraço. Espero que vocês tenham entendido a proposta desse vídeo. Tá? É chamar a atenção mesmo para a escolha, uma escolha consciente do setup de vocês. Tá? Um grande abraço e até a próxima.